E aí pessoal, bom dia Olha, hoje eu tenho dois unboxings pra fazer ao mesmo tempo, certo? No caso, a primeira seria a Asus Top GTX 560T Direct-CO2 Olha que é o top, né? O clock dela é 900 MHz, né meu? E a segunda é uma Gigabyte Super Overclock Certo? Esse dia atrás aqui eu fiz um unboxing de uma placa dessas aqui Só que no caso era 950, essa aqui é 1GB É, aliás, é 1 GHz, né, de clock Perfeito? Olha aqui, ó GVN560SO 1GI E 1 GHz Essa aqui é a placa mais rápida Pelo menos a 560 mais rápida do mercado Inclusive ela já parou de ser fabricada, né? Então, esses exemplares aqui eles são muito cobiçados agora E conseguimos alguns, né? Aqui pra Mojotec e tal E um criminal café pra testar Perfeito, olha Eu vou fazer um unboxing das duas, né? Essas aqui são as suas caixas Eu já até tirei elas de dentro, né Pra facilitar Porque eu tô sozinho aqui Então, a primeira é a astro, né Essa aqui é a caixa padrão deles Aqui dentro tem o manual, o CD Aqui no caso seriam os cabos, os adaptadores E por aí vai, né, meu irmão Perfeito? 2 de 6 pinos de alimentação Um HDMI pra HDMI Pra DVD e VGA Aquela de muito bonitinho, né? E aqui a placa A top Olha, também não é de descartar não São 900 de clock, né, meu? Ela é uma das mais rápidas do mercado Ela vai perder só pra Halk Pra Galaxy White PCB E pra Gigabyte, no caso, né? Não sei, é um puta de um placão, né, meu? Aqui tá, ó Bonitinha PCBzinho dela Preto Aqui todas as saídas 2 DVI Mini HDMI Pá Conector pre-SL Aqui, ó Dois conectores de 6 pinos pra alimentação Os dois fãs e tal, né? 7 pipes dela, pá É Animão, né não? Vou colocar ela aqui assim e tal, né? Vou abrir agora a A Gigabyte Ó Essa aqui é mais interessante ainda Porque ela vem com cabo, meu Certo? Mini HDMI HDMI Manual, pá CD de instalação de drives Aqui dentro Dois conectores de 6 pinos DVI e VGA Ok? Olha aqui, ó Os dois fãs e tal, né? São 4 headpipes Olha, monstros, hein? Todos de cobre, lógico, né? Aqui as aletas, pá Dois conectores de alimentação de 6 pinos Aqui atrás o PCB dela, né? Aqui o conector pra SLI DVI, DVI Mini HDMI Perfeito? Bom, são duas placas Animais, né não? Vou colocar uma da outra agora, né? Eu vou fazer o seguinte, meu Eu vou fazer uma comparação entre as duas É óbvio Que a Gigabyte vai ganhar, né, meu Mas A tentação de colocar uma da outra rodando Rodando jogos Testes, né? É demais Então eu vou fazer esse Esse comparativo, né, meu Aí depois Publicar lá no Criminal Café Certo? Lindas, né? Então é isso aí Obrigado por assistir! Tá? Tá? Obrigado.